Reaberta a sessão, passamos a ordem do dia. A presidência comunica que a Comissão de Constituição e Justiça apresentou o parecer contrário à seguinte matéria e que a mesma terá seu encaminhamento conforme o regimento interno. Projeto de Lei 378.0 2021, autor e deputado Fabiano da Luz. Vou fazer uma inversão da nossa ordem do dia. Pedidos de informação, pedido de informação 704, autor, deputada Luciane Carminati. Solicitando ao secretário de Estado da Educação informações acerca das escolas estaduais com obras físicas e processos licitatórios em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 705, autor, deputado João Amin. Solicitando ao secretário de Estado da Casa Civil informações acerca da existência de censo estadual levantando o número de pessoas com transtorno de espectro autista. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 706, autor, deputado João Amin. Solicitando ao secretário de Estado da Educação solicitando ao secretário de Estado da Educação informações acerca da reforma da Escola de Educação Básica, Raulino Horn, localizada no município de Indaial. Em discussão. Não havendo quem queira discutir. Em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 707, autor, deputado João Amin. Solicitando ao secretário de Estado da Educação informações acerca da obra a ser realizada na Escola Estadual João Bos, município de Guabiruba. Em discussão. Não havendo quem queira discutir. Em votação. Para discutir com a palavra o autor, deputado João Amin. Esse pedido de informação à Secretaria da Educação é para que o Executivo pare da migué sobre a instituição, a Escola Estadual João Bos. Já foi-se prometido muito e nada até o momento. Vários pedidos de informação já foram feitos e as respostas sempre são vagas. Ou se joga para um outro setor do Executivo, ou se fala em planejamento, em instituição, estudo, etc. Mas nunca se responde. E o mais importante, que se esclareça para a população de Guabiruba quando que essa escola vai receber as melhorias necessárias. Porque já se faz muito tempo que muito é prometido e nada é feito. Não havendo mais quem queira discutir. Em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 708, autor, deputado Bruno Souza. Solicitando ao Secretário do Estado da Educação informações acerca de obra atrasada de uma quadra coberta a ser construída na Escola de Educação Básica José Marcolino Ecker. Município de Pinhalzinho. Em discussão. Não havendo quem queira discutir. Em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 709, autor, deputado Bruno Souza. Solicitando ao Secretário do Estado da Saúde. Informações acerca da infestação de ratos na maternidade de Carmela Dutra. Em discussão. Não havendo quem queira discutir. Em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 710, autor, deputado Bruno Souza. Solicitando ao Secretário do Estado da Saúde. de informações acerca de resultados da Comissão de Processo Administrativo Disciplinar constituída pela Portaria 40 de 2021 contra sete servidores públicos estaduais. Em discussão. Presidente. Para discutir com a palavra o autor, deputado Bruno Souza. Senhor presidente. É cada vez mais inadmissível que esse PAD, que se trata do processo administrativo sobre os respiradores fantasmas, a compra dos respiradores fantasmas, é cada vez mais inadmissível que a Secretaria de Saúde não tenha ainda chegado a um fim a esse processo administrativo. Não é possível, mas, depois de mais de um ano do fato ocorrido, depois de três prorrogações, nós não termos ainda um resultado. Eu quero deixar aqui muito claro para o Secretário de Saúde e para quem apura o caso. Eu não vou esquecer. Eu quero saber das responsabilidades internas na Secretaria de Saúde. Nós precisamos esclarecer isso. Santa Catarina não pode virar essa página sem ter nelas escrito quem foram os responsáveis internamente. E isso é responsabilidade também da Secretaria de Saúde, fazer o processo administrativo e apontar os responsáveis. Então, deixo aqui muito claro ao Secretário de Saúde. Eu não vou esquecer. Eu quero respostas. A população de Santa Catarina demanda respostas. E essa Casa também deve se unir a esse pedido e também convocar a que respostas nós precisamos esclarecer este caso para a população de Santa Catarina. Como eu falei, já faz mais de um ano, tivemos já diversas prorrogações e ainda não há respostas. Nós não vamos cair aqui naquilo que é muito comum na administração pública, vai se prorrogando, se prorrogando, se prorrogando e nunca se explica nada. Se prorroga até que todos se esqueçam. Não vou, não vou esquecer. Muito obrigado. Não havendo mais quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moções, moção 1007. Autor, deputado João Amin, cumprimentando o Caravage Futebol Clube pelo acesso à Série B do Campeonato Catarinense. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moção 1008. Autor, deputado Coronel Mocelin, cumprimentando o soldado da Polícia Militar, Daniel Silvério Claudino, pelo salvamento de uma criança que estava engasgada na cidade de Blumenau. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moção 1009. Autor, deputado Adrianinho. Apelando ao governador de Estado, que transforme a companhia de polícia do município de Xancherê, em batalhão. Em discussão. Para discutir a matéria, com a palavra o deputado Adrianinho. Bem, senhor presidente, senhores e senhoras deputados, deputadas. Esta pauta, esta reivindicação já vem há algum tempo, inclusive da gestão passada, do governo passado, de transformar a companhia em batalhão, justamente para ampliar a estrutura de atendimento de segurança pública na região de Xancherê. Há já visto do déficit que a gente tem acompanhado já há muitos anos, inclusive de policiais, para fazer o atendimento. Onde, Sareta, nos municípios menores, tem, às vezes, só um policial para fazer o atendimento, em municípios pequenos, um lajado grande, Marema, Entre Rios, enfim, diversos municípios da região. Então, a estrutura de um batalhão, ela dá um suporte maior de atendimento à comunidade, para preservar a segurança pública dos cidadãos naquela região. Então, o pedido aqui, que reforçamos ao governo do Estado, nessa Estado, hoje, nosso último dia, sessão presidencial, mas que a gente apela ao governo para que possa, de fato, implementar o batalhão da Polícia Militar em Xancherê, transformar a companhia em batalhão. Ficou o pedido aos deputados também, porque voto favoráveis a esse importante pleito da nossa região. Obrigado, senhor presidente. Ainda para discutir a moção, com a palavra do deputado Coronel Mocelin. Boa tarde, presidente, meus colegas, quero reforçar as palavras do deputado Adianinho. Eu estive lá há poucos dias conversando com os vereadores e comando local. Isso já vem de longa data. Quando eu estava no comando, lá em 2016, já fizemos reuniões lá para a criação do batalhão. Eu estive semana passada, até a partir de formação, semana passada eu estive conversando com o comandante-geral da Polícia Militar, e esse projeto do batalhão de Xancherê está previsto na Lei de Organização Básica da Polícia Militar Nova Lei, que está para ser enviado para a Assembleia, contempla o batalhão de Xancherê. Ele realmente, Chapecó hoje tem 53 municípios e não tem como administrar tudo. Então, dividir em dois batalhões é prudente. Parabéns pela iniciativa e conto com o meu valor. Não havendo mais, quem queira discutir em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade, moção 1010, autor deputado Adrianinho, cumprimentando o senhor Gilberto Luiz Teston, pelos serviços prestados ao município de Xancherê, região, em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade, moção 1011, autor deputado Márcio Machado, apelando aos deputados federais do Estado de Santa Catarina, que aprovem o texto original do projeto de lei 1487-2019, que insere dispositivo na lei 5.197, para proibir a criação, manutenção ou guarda doméstica de pássaros em gaiola e viveiros. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade, moção 1012, autor deputado Paulinha, cumprimentando o governador de Estado pela destinação de recursos para a nova barragem de Botuverá. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade, moção 1013, autor deputado Paulinha, cumprimentando a senhora Edilene, Steinwander, 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 por ter sido incluída na lista da Forbes entre uma das 100 mulheres poderosas do agro-brasileiro. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 1014, autor deputado Paulinha, cumprimentando a bancada da escola Július Karsten, pela relatoria do projeto de lei número 133.2, 2019. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Requerimentos. Requerimento 1998, autor deputado Bruno Souza, solicitando a 26ª Promotoria de Justiça da Comarca da Capital, informações acerca de diversos inquéritos civis. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Discussão e votação em turno único da admissibilidade da proposta de emenda à Constituição PEC 9.7.2021, autor governo do Estado, altera a Constituição do Estado para estabelecer a adesão de perícia oficial de Santa Catarina, a padronização nacional de nomenclatura e estabelece outras providências. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça é pela admissibilidade. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei complementar PLC 1.8.2021, autor deputada Paulinha. A palavra é o deputado Valdir Cobalchini. Senhor presidente, peço, em virtude da ausência da própria autora e também de outras manifestações que eu recebi da região de Joinville para retirada de pauta para o momento oportuno retornar. Ok, deputado. Vamos atender o vosso requerimento em vista da ausência da deputada autora da matéria. Presidente, pela ordem. Pela ordem, deputado Marcio Machado. Obrigado, presidente. Cumprimento Vossa Excelência. Peço o arquivamento de uma moção que eu solicitei que não fosse colocada na hora do dia, moção de repúdio a SIDASC sobre uma questão da Bárbara Hartmann, da Farra do Boi. Conversei hoje com o presidente Plínio e acertamos. Obrigado. Ok. Já não constou na ordem do dia de hoje. Presidente. Sim, deputado Sargento Lima. Então, ficou, constou como retirada de pauta da criação da região metropolitana. Sim, retirada de pauta. Discussão e votação em turno único do projeto de lei 118.3-2021. Autor, deputado Valdir Cobalchini, estabelece diretrizes de incentivo ao turismo no Estado de Santa Catarina, através da instalação de placa de sinalização vertical nas rodovias de acesso aos municípios, dispondo sobre suas potencialidades econômicas e suas respectivas raízes culturais, com emenda substitutiva global e pareceres favoráveis das comissões de Constituição e Justiça, Comissão de Finança e Tributação e Comissão de Transportes e Desenvolvimento Urbano. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por maioria. Discussão e votação em turno único do projeto de lei 169.3-2019. Autor, deputado Ricardo Alba, dispõe sobre a instalação de brinquedos adaptados para crianças portadoras de deficiência em locais públicos e privados de lazer estabelecido no Estado de Santa Catarina, com emenda substitutiva global, subemenda modificativa, subemenda aditiva e pareceres favoráveis das comissões de Constituição e Justiça, Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente e Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Discussão e votação em turno único do projeto de lei 180.9-2019. Autor, deputado Bruno Souza. Define critérios para concessão de honrarias, comendas, condecorações e homenagens congêneres no âmbito da administração pública do Estado de Santa Catarina, com emenda substitutiva global e pareceres favoráveis das comissões de Constituição e Justiça, Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público e Comissão de Educação, Cultura e Desporto. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Esta presidência comunica que defere os seguintes requerimentos. Requerimentos 1.969 a 1.997. Esta presidência comunica e encaminhará os destinatários, conforme determina o regimento interno, as seguintes indicações. Indicações 2.261 a 2.279. Fim da ordem do dia, passamos às explicações pessoais. Não havendo oradores inscritos em explicações pessoais, esta presidência, antes de encerrar a presente sessão, convoca outra sessão ordinária para amanhã no horário regimental. Está encerrada a presente sessão.